Eu recebi a luta do Presidente e do Presidente aqui, o que representa o Pato? Para nós, o auge hoje do nosso projeto, um dos pontos maiores do projeto hoje, é poder receber a Liga Nacional aqui em Pato Branco e, nesse momento, receber a Diretoria também. Ter a honra de receber o Presidente Coulos, o Sérgio Ministro, o Pato Branco, com certeza representa para nós um grande passo nesse projeto. Eles estão nos apoiando, acreditando no projeto, estão, eu sempre falo hoje, eles estão impressionados até com o que nós estamos conseguindo fazer com o apoio de todo esse ecossistema. Até que eu comentei ontem, imprensa, assistida, patrocinadores, todo mundo está fazendo isso e atraiu com certeza a atenção deles aqui em Pato Branco. Certamente a cidade é diferenciada, o nosso povo é diferenciado, o que já aconteceu aqui no esporte, através do futsal e outras modalidades, já representa isso para nós em nível nacional, ajuda a fortalecer. Então, eles estarem aqui hoje é uma vitória para o nosso país.